Alô, nação forrozeira de Biminim, Najá, Manari e toda a região Nossos amigos, Jandil, Sérgio e Ivan, Sedeis, convido a todos vocês Pra participar da tradicional festa do Mochotó, dia 26 de agosto E o forró é com Zé Filho e Luizinho, Gil Duarte e outras atrações E vocês não podem perder aí Tô gostando de você, mas não vou ficar sofrendo por você a vida inteira Tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira